Olá! Seja bem-vindo ao Espaço de Língua de Sinais. Conheça os sinais dos espaços e material escolar básico. Sala de aula Sala de aula Livro Caderno Esferográfica Livro Esferográfica Esferográfica Sala de aula Livro Livro Não se esqueça de exercitar em casa. Tchauzinho e até o próximo programa. Música 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 Música